Todo mundo pra dançar são as bandas Gustavinho e Forró do Precateado, além de Ítalo Lacerda, Lívia Valéria e Ângela Espíndola. Além disso, nós vamos ter muitas brincadeiras, matérias especiais, comidas típicas, brindes e tudo de bom que o São João tem. E o melhor, viu? Tudo de graça. Tá esperando o quê? A partir do meio-dia, você que tá aí em Patos, corre pro Patos Shopping pra curtir essa festa que é totalmente gratuita, sob o comando de Rubem Júnior e Ingrid Feijó, além do renomado humorista Tatu. Alegria e animação não vão faltar. Você não vai perder, né? Neste sábado, dia 22, a partir das 12 horas, direto do Patos Shopping e ao vivo pela TV Tambaú e Portal T5, a partir das 12h30. Festa na Roça. Oferecimento, Prama. Um brinde ao que realmente importa. Brilux. Nesse São João, simplifica. Tá limpo, é Brilux. Nagem, a sua loja de tecnologia sempre perto de você. Armazém Paraíba. Vem pro forró fiado do Armazém Paraíba. Uninassal. O jeito mais inteligente de vencer. Na maior festa do mundo, espalhe a alegria pelo ar com Matuta. Patos Shopping, o Shopping do Sertão. E bora fazer uma pausa bem rapidinha aqui no Tambaú da Gente. No próximo bloco, nós vamos mostrar que ainda tem pontos de bloqueio no trânsito de João Pessoa e também um meteoro que foi visto no nosso céu ontem à noite. Um minutinho só, a gente tá de volta, não sai daí. Um minutinho só, a gente tá de volta, não sai daí.